E aí, vocês vão comentar esse jogo agora? Olha, é curioso porque o Palmeiras tem mais elenco, tá em muito melhor classificação do que o São Paulo, tá com tudo em ordem, tudo em dia, bonitinho, São Paulo com muitas dificuldades, e toda vez que São Paulo e o Palmeiras jogam, o São Paulo é melhor. É bom o Palmeiras abrir o olho, porque em dois jogos, na Libertadores, que é daqui a pouquinho, o Palmeiras é favorito, assim, muito longe. Só que, jogando essa bolinha que tá jogando, ele vai ser eliminado pelo São Paulo. O Palmeiras não consegue jogar contra o São Paulo, e não é a primeira vez. Então, no jogo de sábado, não tivesse esse circo todo, São Paulo provavelmente teria vencido o jogo. Então, tá na hora do seu Abel se coçar, porque ele pode perder a classificação na Libertadores por um time hoje muito inferior ao dele. E ele que ainda não venceu o São Paulo em quatro confrontos, não é? Ele ainda não venceu nenhuma vez, e foi surpreendido pelo Crespo. O Abel reclamou tanto de falta de tempo pra treinar, ele teve uma semana inteira pra treinar. Uma semana inteira. O Crespo teve meia hora de conversa do jogo contra o Vasco da Gama, recuperação dos atletas, pra escalar o time em campo. O Crespo fez algo que ninguém imaginava, abriu mão de um dos seus zagueiros, colocou a molecada no meio de campo, não é? E o Palmeiras não... O Palmeiras foi incapaz, incapaz de superar o São Paulo mais uma vez. Os lances polêmicos acabaram sendo do lado do São Paulo, não foram confirmados, mas foram do lado do São Paulo. Se tivesse um vencedor, seria realmente o São Paulo. E um detalhe, não sei se o Flávio concorda, se você em casa vai concordar. Claro que o São Paulo precisava muito da vitória, mas o fato de não ter vencido, e como não venceu, pode ser bom pro São Paulo na Libertadores. Os caras vão entrar mordido, faca nos dentes. Se o Palmeiras, se o São Paulo ganha o jogo, o Palmeiras fala, pô, esses caras, a gente não ganha desses caras, perdemos esses caras. O Palmeiras viria babando na Libertadores. Não virá babando. Mas o São Paulo tá com o Palmeiras por aqui, por tudo que aconteceu no jogo. E isso pode ser mais um pequeno fator de motivação pros confrontos da Libertadores, né? Vamos aguardar. É verdade. É, mas acho que dos times de São Paulo, o Santos ganhou, mas também tomou um sufoco da Chapecoense. O São Paulo foi, apesar de ter empatado, foi aí, na minha opinião, melhor. E pra falar dessas polêmicas, deu uma... Por isso que você tá aglindo. Eu pareço um toureirinho. Muito bom. Mas olha, sensacional. A entrevista do Arnaldo é bem isso mesmo. Porque é especialista falando, né? Isso é covardor. Os árbitros ficaram covardes, ficaram com medo. É um negócio vergonhoso. Eles têm medo de apitar, têm medo de segurar a bronca. E assim, ó, até... Olha como é curioso. Até concordo com todas as decisões do VAR. Só que é o seguinte, por exemplo, o lance do segundo gol de São Paulo. No meu conceito, ok. Foi bem anulado. Só que esse gol não seria nem revisado em lugar nenhum do mundo. Porque é aquele milimétrico do futebol que você tem que passar batido porque é assim que funciona. O mundo inteiro é assim. Esse fator pequeno de detalhe. Se você ficar parando pra olhar cada detalhezinho, vai ser um saco. E aí você vai ver pra alguns e não vai ver pra outros. Depende da sua vontade. Isso decide campeonato, isso decide competição. Não é pra isso que o VAR tá aí. Um pequeno erro, o erro de milímetros, ele tá aí pra também acontecer. Agora, se ficar esses malas fazendo isso o tempo inteiro, não dá pra ter jogo de futebol. Vai ficar muito chato. No campeonato, a gente teve impedimento marcado com um joelho na frente. A rótula. Os caras estão falando que a rótula direita está à frente da linha. Impedimento. E isso não é impedimento. Eu rapidamente vou parir e concordo com tudo que disse o Arnaldo. É por aí mesmo o caminho. Os árbitros estão se escondendo atrás do VAR. Sobre o lance de ontem, o lance de sábado, o lance do pênalti. O VAR deveria intervir, por exemplo, se o Gustavo Gomes não tivesse em nenhum momento tocado no Marquinhos. E o árbitro deu pênalti, aí o VAR fala, peraí, ó. O Marquinhos caiu sozinho porque a imagem é clara e o Gomes não encostou. O Gomes encostou no Marquinhos. Sim. Aí cabe a interpretação. O árbitro entendeu ali que foi pênalti, é pênalti. E a gente vai discutir. Você em casa pode achar que não teve força suficiente pra derrubar. Você pode achar que o Marquinhos se jogou. Eu particularmente entendo que o Marquinhos não se jogou, que o Marquinhos não escorregou e que ele foi desequilibrado por um toque do Gustavo Gomes. Pra mim, pênalti, mas pra você não. E eu já penso ao contrário e tá tudo certo. Então o VAR nesse lance deveria entrar o seguinte, ó, gente, não houve pênalti porque ninguém encostou nele, ele caiu sozinho. Aí o VAR teria fundamento. E no lance do Miranda, não é? Aí a regra é muito clara, o jogador não pode disputar em posição de impedimento a bola com outro jogador. E a minha interpretação, além do que disse o Flávio, é a seguinte, o Miranda passou na cabeça dele disputar a bola, mas em nenhum momento ele chega a disputar a bola claramente com o Patrick de Paula. O Patrick teve toda a liberdade pra fazer o que queria. O Patrick sobe lá no terceiro andar, o Miranda praticamente não sai do chão. Ele fez um movimento, fez, mas esse movimento não foi suficiente pra interferir, no meu entendimento, interferir na ação do Patrick de Paula. Né? Então fica a interpretação. E o VAR quer convencer o árbitro de que houve uma regularidade, achando pelo em ovo e parando. E só pra fechar, Flávio, a gente falava ontem no mesa, se continuar desse jeito, tem que ser igual no futebol americano. O árbitro tem que anunciar ou pro microfone na hora ou no telão o que realmente tá acontecendo. Igual a Fórmula 1 que a gente escuta o que ele fala. Você não pode pagar 300 reais no ingresso e ir pra cá sem saber o porquê que não pagou. É só aqui que é essa palhaçada. O VAR não funciona assim no lugar nenhum do mundo. É aqui que existe essa palhaçada, essa covardia. É arbitragem covarde. Não é do Luiz Flávio, não, em geral. Tem sido uma arbitragem covarde. E devagar, porque demora, né? Isso. Demora. É porque eles estão procurando pelo em ovo. E o Arnaldo falou uma coisa bem legal. Como custa muito caro, talvez eles precisem justificar. Custa muito mais caro que em qualquer lugar. Ou seja, está super, super, super faturado o VAR aqui no Brasil e os clubes que pagam. Vamos acompanhar, então, a repercussão desse choque rei polêmico? Começamos pelo mandante acionando o José Paz diretamente do CCT da Barra Funda. A revolta ainda é grande por aí, José Paz. Boa noite. Boa noite, Mi. Tudo em paz. Boa noite para você. Boa noite para o Garrafa, para o Flávio, para todo mundo que está acompanhando o nosso Super Gazeta Esportiva. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, antes da entrevista coletiva do Crespo no último sábado, pós 0x0 lá no Morumbi, pediu a palavra, fez um pronunciamento, não respondeu questões dos jornalistas, mas fez um pronunciamento claro sobre o VAR. Na visão dele, foi pênalti no Marquinhos e o gol do Gustavo Gomes, gol contra do Palmeiras, não deveria ter sido anulado. Vamos conferir aí o Carlos Belmonte. O VAR, que deveria trazer segurança ao árbitro no Brasil, traz insegurança. O VAR, que deveria ser um acessório do jogo para ajudar a arbitragem no Brasil, quer ser protagonista do jogo. E eu defendo o VAR, acho que o VAR é um avanço no futebol. O VAR no Brasil não é usado de forma correta. Ele é utilizado muitas vezes para tirar a responsabilidade de quem deve tê-la, que é o árbitro da partida. E com a câmera lenta, é outra curiosidade do VAR no Brasil. O jogo não acontece em câmera lenta, o jogo acontece em uma velocidade única. e essa velocidade deve ser respeitada pelo VAR. Aqui no Brasil, a cada lance que o VAR interfere, é utilizada a câmera lenta, que é o único jeito que não aconteceu no jogo. O jogo não é naquela velocidade. E aí, novamente, o árbitro, por falta de convicção, anula o gol do São Paulo. Então, nós vamos fazer uma representação à CBF. Eles acharam toda essa explanação que ele fez, começando pelo Garrafa. Meio que jogou para a galera. Tinha que se posicionar o São Paulo através da sua diretoria, mas não acontece nada. Seria muito melhor até o que nós conversamos ontem no Mesa, algo que eu não acredito. Porque o Abel, que é um reclamão por natureza, ficou completamente quieto. Se fosse com o Palmeiras, o Abel tinha subido à mesa. Tinha ficado de pé à mesa. Então, os clubes poderiam, porque hoje, ontem, no sábado, melhor dizendo, foi o São Paulo prejudicado. Mas amanhã o São Paulo vai ser beneficiado e fica quieto. Então, os clubes, em benefício do futebol, em benefício do produto, mas eu não acredito que isso vai acontecer, Flávio, poderiam se unir e fazer uma reunião para tentar parar com essa palhaçada. Fazer uma coisa séria. Mas não vai acontecer. Então, hoje é o São Paulo, onde foi o São Paulo, amanhã o Palmeiras que reclama, o Palmeiras ficou quietinho, o Abel não falou nada, né? Tá certo, é assim que funciona. É assim que a banda toca, não vai acontecer absolutamente nada. Olha, eu tenho um amigo querido, o Rafael Porcari, que foi um ex-hábito, ele me passou aqui o custo do VAR. Bom, quanto ganha um hábito, como de ontem, de FIFA? 5,250, um bandeirinha, 350, quarto hábito, 1,320. Michel, olha o preço do VAR. Um VAR, para estragar o jogo, ganha 3.150 reais por jogo. Como assim, um VAR? É, um cara só. Porque são 9 por jogo. esse, isso, Esse cara ganha, o que fica enchendo o saco. Mas não são 3 que ficam lá? Então, vou te dar os outros preços. O VAR, ele custa 3,150. O A VAR, que é o que ajuda o VAR, 1,900. Os analistas de campo da arbitragem, 740. Inspetores de arbitragem, 1,050. Nossa, gerentes de qualidade de arbitragem, 630 a cada um. E tá essa zona, hein? Observadores do VAR, 1,420. Um louco. É por isso que os caras... Tem auxílio moradia aí? Então, é por isso que os caras... Olha quanta coisa, quanta grana se toma dos clubes para fazer esse circo. Por isso que eles não querem acabar. Olha, tem o olheiro do olheiro do olheiro do olheiro, um caminhão de dinheiro, os clubes gastam o caminhão de dinheiro. E, isso na primeira divisão, em cada jogo da primeira divisão. Cada jogo, a cada rodada. Olha quanto isso dá dinheiro. Sabe que parece um cabide de emprego, né? É, um cabide de emprego. Porque, ainda se fizessem direito, mas é que tá tão avacalhado isso, gente. E, olha, tem alguns ex-cartolas que estão nesse boizinho aqui. Tem, tem ex-árvito, o cara que... Aquele Sérgio Corrêa, que já foi... o Périco e os Baçolos. Ele tinha encerrado a carreira. É um boizinho bom. E olha aquela grana. Estava como comentarista e voltou para ser árvito de VAR. Ô, José Paes, você agora vai falar para a gente sobre o Crespo, não é? O que que você tem para contar sobre o Crespo? Vamos falar um pouquinho de bola, né, Michele? De futebol. Das coisas que, de fato, aconteceram dentro de campo. Claro que o VAR também aconteceu dentro de campo, mas eu quero dizer sobre tática, sobre o que que rolou nesse jogo entre São Paulo e Palmeiras. O Crespo, ele mudou um pouquinho o esquema do São Paulo. Ele, como o Garrafa disse, ele foi com 4-4-2 para cima do Verdão. E a linha de zaga do São Paulo foi formada, então, pelo Igor Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo. Surpreendeu todo mundo porque o Crespo, ele vem jogando naquele 3-5-2, como você bem sabe. Isso aconteceu, Michele, muito por causa do Arboleda, que está machucado, está com uma contratura, não pôde jogar este choque rei. E o Crespo gostou muito do esquema 4-4-2 que ele implementou no sábado. Vamos ouvir aí, então, Hernan Crespo sobre o sistema tático são paulino. Acredito que deu certo enquanto a... Estratégicamente fuimos superiores a um grande time como a Palmeiras. Como falei antes, não alcançou, não alcançou para superar no placar, mas sou muito contento pela atuação dos atletas, como entenderam o jogo, técnica e estrategicamente. você sabe que acompanha perfeitamente por enquanto eu estou aqui em seis meses que que São Paulo pode mudar, pode jogar com três zagueiros, quatro zagueiros, mas a vontade de ser protagonista não muda. e os atletas demonstraram ainda outra vez a capacidade de adaptação às situações do futebol. Está aí então a palavra do Hernan Crespo só para a gente arrematar o noticiário aqui do São Paulo. Viu, Michele? Uma última rapidinho. Marquinhos, atacante de 18 anos, tem sido um dos destaques aí do São Paulo, marcou o gol na Libertadores recentemente lá contra o Racing. Ele se machucou nesse choque rei, foi substituído pelo Rojas, passou por exames, teve diagnosticado um estiramento na coxa e deve ser desfalque quarta-feira lá em São Januário contra o Vasco pela Copa do Brasil. Mais uma lesão muscular aqui no Tricolor. Volto contigo, Mi. Muito bem, José Paz, Garrafa. Eu e o Flávio, a gente, obviamente, a gente tem posições diferentes lá sobre a história do Campeonato Paulista e o Flávio tem razão quando houve um excesso de jogos, mas foi uma opção do São Paulo, eu acho certo, o Flávio acho errado, mas o Marquinhos, ele não participou dessa campanha. Então, fica um sinal de alerta porque o que está acontecendo com a preparação física do São Paulo ou com a prevenção de lesões? Marquinhos, garoto novo, pode acontecer? Pode, mas já são oito jogadores, o São Paulo tem um grande número de jogadores entregues ao departamento médico com lesões musculares. Isso realmente chama demais a atenção. E sobre o Crespo, gostei demais, Flávio, o fato dele se mostrar versátil. Abriu mão de três zagueiros, entendeu que um 4-4-2 para aquela partida seria melhor e foi melhor. Entendo que o técnico tem esse papel e ele acertou muito no clássico, apesar da arbitragem ter tirado dois pontos do São Paulo. essa história da preparação física do São Paulo eu estou falando faz tempo. O São Paulo tem uma preparação física deficiente. E aí a gente fala, o departamento médico tem nada com isso. O departamento médico cura e tem até conseguido algumas coisas é antes de ir para o departamento médico? É, não há um jogo que não saia um jogador com lesão física no São Paulo. Lesão física é erro na preparação física. Excesso ou escassez? E queda de rendimento no segundo tempo. Claro, o excesso é escassez. Às vezes excesso você estoura ou escassez. Está mal preparado e acaba não suportando, acaba se estourando na hora que a coisa começa a pegar. O lado verde do Choque Rei é o Alexandre Silvestre que está na nossa redação, na nossa central de esportes maravilhosa. Qual foi, Silvestre, a avaliação do Abel Ferreira sobre este clássico de sábado. Boa noite. Então vamos esquecer um pouquinho do VAR, né, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está tabelando aqui no Gazeta Esportiva mais uma vez conosco. O Palmeiras com VAR ou sem VAR é o líder do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Atlético Mineiro com a vitória nessa última rodada e o empate do Palmeiras deu uma colada. Um pontinho separa Palmeiras do Galo. O Fortaleza, que é o próximo adversário, está a cinco pontos do Palmeiras. O jogo será no Allianz Parque no próximo sábado. De novo, o Abel Ferreira terá uma semana inteira para trabalhar o time. Segunda vez na vida dele aqui no Brasil a serviço do Palmeiras. A primeira tinha sido a semana passada para preparar o time para o jogo contra o São Paulo. Agora terá mais uma oportunidade para fazer o mesmo. O Abel obviamente gostou até do resultado. O Palmeiras vinha de nove vitórias consecutivas, empatou com o São Paulo, mas o desempenho não agradou o português não, porque justamente teve esse tempo para treinar. Ele reconhece isso na resposta. Ouçam? É verdade, é uma equipa com uma pagada muito forte, muito grande. Nós no estudo que fizemos vimos que era a segunda equipa que mais faltas faz no nosso campeonato. Isso demonstra bem a agressividade que mete. E num clássico como este, a classificação não conta. sabíamos o quanto o nosso adversário hoje queria ganhar. Mas a verdade é que nós, como disse anteriormente, não tivemos a criatividade normal que é preciso ter contra equipas que fazem este tipo de marcação. Mas ao mesmo tempo tivemos a capacidade de continuar com a nossa baliza a zero. Já vimos com uma série boa de jogos sem sofrer golo. Foi um jogo muito competitivo, mais do que bem jogado, quer de uma equipa quer de outra. foi um jogo muito competitivo e contra o São Paulo os duelos que nós temos tido tem sido assim, tem sido um jogo de pegada, já foi assim na final do Paulista, já vos tinha dito isto. Portanto, agora é descansar os nossos jogadores e preparar o próximo jogo que é o mais importante. Então, antes desse próximo choque rei que está marcado para o dia 10 de agosto, o mata-mata da Libertadores, jogo de ida no Morumbi, o Palmeiras tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Então, vamos colocar na tela a sequência de jogos, tudo jogo decisivo agora, viu, Michele, Flávio, Garrafa, é o Fortaleza no sábado no Allianz Parque, depois no dia 10, terça-feira da próxima semana, Tricolor e Palmeiras e Verdão no Morumbi, mata-mata, jogo de ida, quartas de final, valendo a vaga para a semifinal da Liberta, que jogo monstruoso. e no outro final de semana, no dia 14, um sábado, o Palmeiras enfrenta o vice-líder hoje do campeonato, um pontinho a menos que ele, Palmeiras, o Atlético Mineiro, o jogo será no Mineirão e depois desse jogo tem o confronto de volta com o São Paulo pela Liberta no Allianz Parque. Para a partida contra o Fortaleza, desfalques, jogadores que estão suspensos, Felipe Melo, Danilo, Breno Lopes tomaram o terceiro amarelo, Luan deve retornar à zaga para compor junto com Gustavo Gomes, o Rony e o Luiz Adriano Palmeiras que já confirmou a chegada do Piqueires, que é o lateral esquerdo que estava no Penharó, assina por uma longa temporada, por um longo período com o Palmeiras até 2025, se eu não me engano. Enquanto isso, o Borja, Miguel Borja, é aguardado no sul do país, o Palmeiras está emprestando o Borja para o Felipão, para o Grêmio. Um ano e meio de empréstimo, o Palmeiras coloca no bolso seis pilas, seis milhões de reais e deixa de pagar o salário do Borja nesses próximos dezoito meses, minha querida. Um beijo. Valeu, Silver. Vocês acham certo emprestar o Borja lá para o... Eu não faria isso. Eu também não faria. Eu não faria. Acho que o Palmeiras vai se arrepender. Mas, enfim, agora a gente olha a sequência do Palmeiras é dura, hein? Vai ter que jogar bola. Porque realmente, olha só, dois jogos com o São Paulo, o Fortaleza jogar essa bolinha que jogou contra o São Paulo, o Fortaleza é bem menor que o São Paulo. O Fortaleza ganha do Palmeiras. E se perde a diferença pro Fortaleza, cai pra dois. Isso, e do Atlético já é um. E aí ele pega entre os dois jogos do São Paulo o Atlético Mineiro lá em Atlético Mineiro. Que é o jogo que vale a liderança do campeonato. Exatamente. Pode perder a liderança se bobear. Tem que jogar bola. Tem que jogar bola. E o Abel não pode reclamar de tempo pra treinar. Não pode reclamar de tempo pra treinar. Teve uma semana inteira antes do Clássico, não foi bem. E agora tem uma outra semana enquanto o São Paulo tem Copa do Brasil. Agora, vale ressaltar que o Palmeiras e o Abel foi feliz na coletiva, falou que o time criou muito pouco. Quando a gente pega a escalação, escarpa, veiga, você fala, pô, o Palmeiras vai mandar nesse jogo. Os dois estiveram muito abaixo e por isso o São Paulo foi superior, merecia a vitória, não fosse a arbitragem. E um último detalhe, o lance que o Abel reclamou, porque ele sempre reclama, que originou o gol do São Paulo, pra mim foi falta, viu Abel? Foi falta. E há muita dúvida sobre isso. Então, o Abel reclamou, não, não foi falta, foi o lance que originou o gol anulado, pra mim foi falta. A arbitragem também errou ali, pendendo nesse caso pro lado do Palmeiras.